Infelizmente hoje foi uma equipe muito abaixo daquilo que vinha fazendo por conta de algumas peças que foram escolhidas pelo treinador e o esquema que acabou não dando certo. Volta a repetir, ele não inventou, ele treinou durante a semana, mas infelizmente ele foi infeliz nessa decisão. E o fim do jogo com a goleada do Clube do Remo, passando o 2, Clube do Remo 4. Aproveitando, agradecendo a TV Brasil, que transmitiu também para todo o nosso país a goleada do Clube do Remo 4x2 para cima do Paissandu. Também conosco a TV Meio Norte. Todos ligados na TV Cultura do Pará com a vitória do Clube do Remo. Felipe G2, a festa remista e a oração também do goleiro bicolor Vitor Souza. O abraço dos jogadores do Clube do Remo que conseguem a vitória num repá bem intenso, muito interessante, bem jogado. E principalmente com muitos gols, 6 gols, 4x2. Por sinal, há muito tempo não se via um repá com tantos gols e tantas emoções. E vários sentimentos, Saulo Zaire, né? De tristeza dos bicolores e de muita alegria dos azulinos. Saulo Zaire. Vamos começar com a tristeza primeiro. Paulinho entrou bem no segundo tempo. O que faltou para a equipe nos noventa e tantos minutos? Qual foi a tua análise dentro e fora de campo, Paulinho? Ah, cara, muito triste, né? Principalmente pela estreia. Começar por... Eu acho que a gente vacilou no primeiro tempo. Demo muito espaço para a equipe do Remo. A gente sabia que o ponto forte deles era os lados do campo. Não diminuindo muito. Demo um pouco de espaço, infelizmente sofremos com isso. Mas precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar. Dói demais perder um clássico assim. Precisamos se cobrar mais. Independente de qualquer coisa, vamos estar juntos aí sempre. Tá aí, Paulinho. E agora a gente vai ouvir um personagem remista aqui. Rafael Jansen. Fechou a goleada, né? Esse resultado expressivo do clube do Remo. Ele que completou 70 jogos hoje com a camisa. Minha conta tá certa, Rafael Jansen? E o que deu tão certo hoje? Por que o Remo sai de alma lavada com direito à chuva e tudo hoje aqui? Eu acredito que sim, que você tá certinho. Se eu não me engano, pelas minhas contas também, é 70 jogos pelo clube do Remo. Fico muito feliz pela entrega de todo o grupo. Esse é o trabalho que o Bonamigo faz no dia a dia. Isso reflete no jogo. A gente tá de parabéns. Mesmo com chuva e tudo, com o gramado ficando um pouco pesado, a gente conseguiu essa vitória. A gente tem que comemorar porque a gente venceu de um grande adversário. Será que o Fenômeno Azul já confia totalmente em vocês, principalmente depois dessa vitória sobre o meu rival? Pensando no longo prazo, claro. Eu acredito que sim, que a confiança vem com vitórias, né? A gente está vencendo e a gente vai pegando confiança. Eu acredito que cada vez mais o Fenômeno Azul vai confiando na gente e a gente tá se estruturando pra no final do campeonato, se Deus quiser, concluir em um título e já montando um time pra Série B. Agradecendo ao Rafael Jansen, segundo gol dele, em cima do Pai Sandu e com ele eu me despeço aqui da nossa transmissão. Vem se inspirar! Ayrton, retratos e memórias de um herói. Vem ver na TV Brasil! Ayrton, retratos e memórias de um herói. Ayrton, retratos e memórias de um herói.